então para comprar é fácil você já fez uma seleção a temos contrato com os correios estou aqui na agência dos correios do aeroporto e logo abaixo é a tan cargo tá bom a partir de 100 peças a gente está te enviando a mercadoria pela tan ou então pelos correios embarcando aqui em tempo real tá a gente faz um protocolo aqui já é outra mercadoria de cliente dando entrada aqui direitinho e eu envio pra você fica aí no aguardo tá bom querido tchau